Eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo, você... Caetano, que barato, né? Você está sempre aflita Plague mais nos olhos de volta, se eu vou Você está tão bonita Você traz a batacola, eu tomo Você bota a mesa, eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo Você... Você não está entendendo nada do que eu digo Eu quero ir embora, eu quero estar fora E quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Eu me sinto, eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu não aguento Você está tão curtida Eu quero tocar fogo nesse apartamento Você não acredita Já tem café com suíta, eu fumo, bota a sobremesa Eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo Você tem que saber que eu quero é correr, correr, correr Eu quero ir embora, eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo Eu sou a filha do meio, né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse Ah, você é tão encalhona, tão extrovertida. Você é a filha mais velha? Não. Você é então a caçula? Também não. Você é a mais velha das mulheres? Com certeza. Ela disse, não sou. Então você é a caçula das mulheres. Essa é a mais dengada. Não sou, gente, não é, gente. Você acabou de me deixar complexada, porque eu não sou nani, cara.